Aqui pai, aqui pai, aqui ó Aqui ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai papai, vai Filho, aqui, esse aqui Qual é? Não Não Mami Vamos, aqui ó D, d, d A pig A pig A pig Call What else? I shall For A A D D Cars Cars Bus A pig car Bus A pig car Bus Square C C C C C C Oi, Oi. A circle. Learn the letter sound. Circle. Circle. Square. Star. 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 Circle. P. P. Mami. Oi. É... 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 Ok, vamos lá. A. 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 Mami. Star. Circle. Circle. Triangle. Triangle. Circle. 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 Square. Pig. Pig. Cars. Cars. What else? A bear. Van. O. What else? A bear. A bird. A bird. A girl. De. Da. 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 A Girl. Happy Girl. Amém.